Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos alunos do quarto ano da cidade de Espera de Santana. Eu sou a professora Amite e é com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal. Para você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês fiquem mais atualizados quanto as coisas que acontecem por aqui, né? Não deixe aí de deixar o seu comentário, dar o seu like aí, a gente quer saber o que vocês estão pensando, certo? E hoje nós iremos ter aula de ciências, matemática e ciências da natureza, certo? Matemática e ciências da natureza, ciências da natureza e matemática e iremos falar sobre misturas e transformações no dia a dia. O que que são misturas? Como acontecem essas transformações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Por que comer arroz e feijão faz bem? Você já ouviu falar que o prato típico do brasileiro é a refeição ideal? Isso é mesmo verdade. A culminação, arroz, feijão, um tipo de carne, legumes e verduras, traz as vitaminas e nutrientes necessários para o dia a dia. Desende essa mistura. Cheio de ferro, uma das principais fontes de proteína da culinária brasileira, o feijão também é rico em vitaminas, fibras e nutrientes como ferro. Ele ajuda a evitar a anemia, auxilia na saúde do coração, dos cérebros, dos intestinos e ainda diminui o risco de diabetes e de colesterol alto. O feijão também tem baixos níveis de gordura e sódio que se consumidos em excesso podem fazer mal ao organismo. Sempre juntos, companheiro inseparável do feijão é o arroz. Ele é rico em carboidratos e nutrientes responsáveis por fornecer energia ao organismo. Também é cheio de vitaminas e minerais essenciais para manter o funcionamento saudável do corpo. Quando combinado com o feijão, fornece todos os aminoácidos necessários para a construção dos tecidos e a manutenção das células. Aí foi um texto retirado aí do recreio.org, né? E o que que a PRO quer com isso? Então nós pegamos aí o arroz e o feijão, que é uma das principais combinações aí de refeição do brasileiro. Quando a gente junta o feijão e o arroz, nós estamos juntando duas substâncias e assim a gente está fazendo uma mistura. Então o que seria mistura? Mistura é você pegar duas ou mais substâncias e colocar elas juntas, né? Então ao colocar essas substâncias juntas, nós temos aí uma mistura. Como podemos misturar os alimentos? Quais desses alimentos costumamos misturar no nosso dia a dia? Nós temos aí o feijão, o arroz, leite em pó, café, suco de fruta em polpa, farinha, achocolatado e temos aí a água que é representada aí pelo gelo, certo? Aqui vamos pensar com água, tá ok? Que misturas nós costumamos fazer no dia a dia? Nós misturamos o feijão e o arroz, sim. A gente mistura feijão com leite em pó, o arroz com leite em pó? Por que que o leite em pó a gente não mistura com feijão? Nós misturamos o leite em pó com a água, assim como o café também a gente mistura aí com a água, porque a água é capaz de dissolver o leite em pó e o café, coisa que o feijão e o arroz não conseguem fazer, certo? O suco de fruta em polpa, a gente também mistura com o que? Com a água, né? A farinha, nós misturamos com o que? O arroz e o feijão. O arroz com o leite, né? A gente coloca aí o leite, a água e põe o arroz com o arroz no meio também. Então, essas são algumas das misturas que a gente faz no dia a dia e essa mistura vai depender da consistência também ali do material, né? Da substância que a gente vai utilizar. Os tipos de misturas. O soro caseiro serve para combater a desidratação, porque ele repõe a água e os sais minerais perdidos em vômitos e diarreias comuns na gastroenterite e na dengue, por exemplo, né? Então, ele é utilizado aí na gastroenterite e na dengue, esse soro. É um soro caseiro, ou seja, é um soro que a gente faz em casa. Esse soro caseiro, ele é indicado para todas as cidades, inclusive, ser utilizado também em cães e gatos quando houver necessidade. Como é que a gente faz o soro caseiro? Nós temos aí uma receita. A receita do soro caseiro leva aí um litro de água filtrada, fervida ou mineral, engarrafada, lembrando que tem que ser uma água tratada, né? Por isso que nós utilizamos aí ela filtrada, fervida ou então a água mineral. Uma colher de sopa bem cheia de açúcar ou duas colheres rasas de açúcar que equivale aí a 20 gramas e uma colher de café de sal, que é 3,5 gramas, menos sal, mais açúcar, né? Aqui nós temos uma receita para um litro de água. Geralmente, quem é que já viu essa colherzinha aí em casa? Aí é um medidor para fazer o soro caseiro, que é para ser utilizado no copo, né? Onde o menor indica a medida do sal, que é a mais raso, né? E duas medidas dessa maior seria a de açúcar, para a gente fazer aí um copo de soro. E isso dissolvido em água, né? Quando fazemos a mistura do soro caseiro, podemos distinguir o sal e o açúcar que foram diluídos nela? Depois que a gente mistura ali o sal, o açúcar dentro da água, misturou, 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 tem como a gente distinguir ali quem é o sal e quem é o açúcar? Existem misturas que podemos distinguir os elementos que foram misturados somente pela observação? Porque aí nós tivemos uma mistura que não dá para distinguir, não dá para a gente saber quem é o sal e quem é o açúcar. Mas existe misturas que a gente pode observar isso aí? Será que existe? Existe sim, a gente vai ver sobre isso, tá? Mistura de substâncias. Ao misturarmos alimentos, levamos em consideração a sua textura, seu estado físico, se conseguem ser dissolvidos ou não, os sabores, entre outras características. Quando a gente mistura o feijão e o arroz, a nossa intenção, a textura deles são diferentes, das substâncias são diferentes, e a intenção da gente não é dissolver o arroz no feijão, nem o feijão no arroz, né? Por exemplo, podemos misturar o leite em pó com a água e o feijão com o arroz, mas o leite em pó com o arroz nós não podemos fazer isso, e nem com o feijão. Por quê? Porque ele não iria se dissolver. Você notou que a água está presente em vários alimentos? Por que será que conseguimos misturar a água com muitos alimentos? Porque a água, ele é um solvente universal. Ele consegue dissolver quase todas as substâncias. E a essas misturas que acontecem, elas podem ser classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas é quando a gente mistura duas ou mais substâncias, e elas se misturam de tal forma que não dá mais para distinguir quem é quem. E já uma mistura heterogênea é quando nós colocamos duas substâncias juntos, mas ficam bem definidas qual substância é ali dentro de um único recipiente. Por exemplo, quando a gente mistura a água e o óleo, eles não se misturam. Eles estão juntos, mas eles não se misturam ali de forma a se transformar em uma só substância. A água e o óleo, o óleo vai subir, vai ficar na parte de cima, e a água vai ficar na parte de baixo. Aí dá para a gente definir quem é a água, quem é o óleo. Esse tipo de mistura nós chamamos de mistura heterogênea. Hetero significa diferente, então assim vai ficar bem definido quem é o óleo, quem é a água. Já quando a gente mistura a água e o sal, ao misturar ali, colocar no copo, colocou o sal, misturou, 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 o sal ele vai derreter, ele vai se dissolver na água. E aí não ficará mais visível quem é sal e quem é a água. A água vai ficar salgada, só que não dá mais para ver o sal. A esse tipo de mistura nós chamamos de misturas homogêneas. Vamos aprender mais na prática. A Pró fez algumas experiências aqui e vai mostrar para vocês, para que vocês possam compreender melhor o que são essas misturas e quando é que acontece transformações. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre misturas e transformações. As misturas acontecem quando nós misturamos duas ou mais substâncias em um único recipiente, sendo que essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Misturas homogêneas são misturas que quando a gente coloca juntas duas ou mais substâncias, elas não se diferenciam dentro de um único recipiente. Por exemplo, nós temos aqui o detergente. O detergente ele é feito com várias substâncias para poder dar origem a isso aqui, certo? Só que olha só, que cor é o detergente? É amarelo. Aqui não estão separadas todas as substâncias, não dá para ver qual substância foi utilizada para fazer o detergente. Nós só temos o detergente aqui de cor amarela. Se usou água, se usou outros tipos de substâncias, não tem como a gente separar, a gente identificar através disso aqui, não. Então, aqui se trata de uma mistura homogênea. Misturas homogêneas acontecem, por exemplo, com o suco. Olha o que a Pró trouxe. Suco de tamarindo é uma mistura homogênea ao suco. Aqui nós utilizamos o tamarindo, a água e o açúcar. E a gente bate no liquidificador, né? E aí, dá para vocês saberem aqui, através disso aqui, onde está o tamarindo, onde está o açúcar e onde está a água? Não dá para a gente identificar, porque essas três substâncias, elas juntas formaram uma só, que é o suco. E aí é que acontece a transformação. Três substâncias se misturam e se transformam em outra coisa, foi o que aconteceu com o suco. Outro tipo de misturas homogêneas é o que a Pró fez aqui. Agora, ó. A Pró fez gelatina. Para fazer gelatina, a Pró utilizou uma, um sachezinho, ó, de gelatina, aqui dentro, certo? De gelatina de uva. A Pró usou, olha, água quente, aqui é a água, ó. Tá vendo? A Pró usou 250 ml de água quente e utilizou 250 ml de água fria. Só que primeiro a gente colocou a água quente. Colocamos, ó, o sachezinho aqui de gelatina em pó. E o que a gente fez? A gente misturou, 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 misturou. Olha o que aconteceu. Transformou, não é? Aqui a água encolou. Aqui está, encolou? Não, não dá para vocês verem direitinho aí. Mas ficou roxo a água por conta da gelatina, né? Que é do sabor uva. E depois nós pegamos a água gelada e colocamos mais 250 ml. E assim deu origem a isso aqui, ó. Certo? O que a Pró vai fazer agora? A Pró vai colocar dentro dos potinhos. Ó, tô enchendo os potinhos. E vou colocar na geladeira. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado, qual foi, tá? Qual foi o resultado. Então, tanto o suco com a gelatina que a gente fez é uma mistura homogênea, né? Porque nós misturamos duas ou mais substâncias e se transformou em uma só, né? E não dá para a gente ver qual era a substância que a gente utilizou para poder fazer determinada substância. Algumas dessas transformações que acontecem com os alimentos, elas podem ser revessíveis. Alimentos ou outro tipo de substância, né? E outras são irreversíveis. Como? Algumas dá para a gente separar e ela voltar. Ou então, quando ocorre uma transformação, ela pode voltar para o seu estado original. Outras não. Por exemplo, a água. Falando-se de transformação. A água, quando ela é colocada no congelador, ó. A broca aqui, ó. Enche. Coloca no congelador. E olha o que que acontece. O que é isso aqui, gente? Gelo, né? Só que se eu deixar o gelo fora do congelador, o que que acontece? Acontece o quê? Sim, ele vai derreter. E quando ele derrete, ele volta ao seu estado anterior. Então, se eu coloquei ele no congelador, ele se transforma em gelo. E se eu tiro do congelador e deixo ele muito tempo fora, ele vai derreter e se transformar de novo. Em água no estado líquido, né? Então, tem substância que quando elas são transformadas, essas transformações, ela é reversível. Ela consegue voltar ao seu estado anterior. E já tem substâncias que não, que não conseguem, que não mais voltam ao seu estado anterior. A esse tipo de substâncias, de transformações de substâncias, nós dizemos que são transformações irreversíveis. Que é o que acontece com a gelatina. Bom, eu falei sobre misturas homogêneas, né? Misturas homogêneas, quando a gente coloca duas ou mais substâncias, a gente mistura ali. E ela se transforma em uma só, onde não dá para a gente diferenciar quais as substâncias que estavam ali para poder formar aquele produto, como é o caso da gelatina, certo? Aquele alimento. E substâncias heterogêneas? Se substâncias heterogêneas, são substâncias que quando misturadas, a gente consegue identificar quais foram as substâncias que foram colocadas ali, certo? Por exemplo, a Pró trouxe aqui. Quem é que sabe o que é isso aqui? Ó, feijão. Se eu tenho um feijão, um pouquinho de feijão aqui no copo, e a Pró pega o que aqui, ó? Arroz. Se eu pego o feijão e o arroz e eu misturo, vocês conseguem identificar onde está o arroz e onde está o feijão? Dá para identificar, né? Então, esse tipo de mistura aqui, ele é heterogênea. Hétero significa diferente, uma mistura diferente, certo? Então, é uma mistura heterogênea, porque dá para a gente saber quem é o feijão e quem é o arroz. Não é o que acontece com o suco de tamarindo, que a gente não consegue identificar qual é o tamarindo, qual é a água e qual é o açúcar. Eles se misturaram, eles se transformaram no suco e a esse tipo aqui de mistura, a esse tipo de transformação, é uma transformação irreversível, né? Porque a gente não consegue mais separar o açúcar, a água e o tamarindo. Já no caso dessa mistura arroz e feijão, é uma transformação, ocorreu uma transformação aqui, reversível. Por quê? Porque a gente consegue separar o arroz e separar o feijão aqui e colocar cada um em um lugar. Então, a gente vai dizer que é uma transformação reversível. Transformação irreversível. Mistura heterogênea, porque dá para a gente saber quais são as substâncias envolvidas. E mistura homogênea, porque não tem como a gente saber onde está o tamarindo, onde está o suco e onde... Desculpa. Onde está o tamarindo, onde está a água e onde está o açúcar nesse suco, certo? Outro tipo também de mistura heterogênea é quando você pega a água e o óleo. Olha que legal. A Pró colocou aqui a água, que vocês viram, né? Olha o que acontece quando a gente coloca o óleo. Tomara que dê para vocês verem aí. Será que vocês conseguem ver onde está a água e onde está o óleo? A Pró tinha colocado só um pouquinho de água. A água está no fundo, o óleo está acima, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho de água aqui para vocês verem. Olha. Olha, que legal! O óleo e a água não se misturaram. Em cima é o óleo e aqui abaixo é a água. Então, a gente disse que esse tipo de substância é o quê? Heterogênea. Então, vamos lá. Substância heterogênea. Substância heterogênea. Substância homogênea. E aqui, homogênea também. Então, a gente vai dizer, ó. Mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Quando a gente fala substância é porque se transforma em um só. Mas já que a gente está falando de mistura, então a gente tem aqui uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea. Porque dá para a gente saber quais são os produtos que ali estão. Uma mistura homogênea. E outra mistura homogênea também. Gostaram? Pois é. Vamos voltar à aula para que vocês possam aí exercitar o que vocês aprenderam hoje. Beijinhos. Vamos lá. Isso. E aí? Vocês gostaram? Conseguiram aí compreender o que são misturas e o que são transformações? Sobre as transformações, o próprio vídeo disse também que existem transformações que são reversíveis e transformações que são irreversíveis. Transformações reversíveis são transformações que acontecem em que a gente pode reverter aí e as substâncias voltarem ao mesmo posicionamento que estava no início. Por exemplo, quando a gente pega a água, a água no estado líquido e coloca no congelador, ali ela irá congelar. Então, será transformada em gelo. Mas se a gente tira do congelador, ela vai derreter, o gelo vai derreter e essa substância vai se transformar de novo aí em água no estado líquido. Então, é um tipo de transformação reversível. Já as transformações irreversíveis são transformações que acontecem em substâncias e que ela não consegue mais avoltar a sua posição inicial. Por exemplo, a gente pega um ovo, vai cozinhar o ovo ali, colocar dentro da água, ferver. Ele vai se solidificar. Ele não vai ficar mais viscoso como é o ovo fruo, né? E a esse tipo de transformação, a gente não pode mais reverter, fazer com que volte à posição inicial, que é ser viscoso ali, separando a gema e a clara, né? Não tem como voltar. Então, a esse tipo de transformação, a gente denomina aí de transformações irreversíveis. E agora nós iremos falar sobre os números racionais. Números racionais são números que podem ser representados na forma de fração. Você provavelmente já deve ter visto muitas frações e números decimais por aí. Mas você sabia que eles possuem algo em comum? As frações e os números decimais pertencem ao mesmo conjunto numérico, o conjunto dos números racionais, que é representado aí pela letra K. Todo número escrito na forma de fração é um número racional. Então, não importa qual fração é. Se ele pode ser escrito ou está escrito na forma de fração, ele vai ser chamado aí de número racional. Aqui nós temos um exemplo de uma fração, onde nós temos dois terços. O numeral dois aí que está em cima, ele é chamado de numerador. Aí nós temos o traço da fração, o traço de fração. E embaixo fica o denominador. Então, numerador dois, denominador três. A essa fração aí, a gente lê dois terços. Lê-se primeiro, sempre o numerador, e depois o denominador. O numerador sempre vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os numerais de forma normal, como a gente escreve por extenso. A gente vai dizer assim. Agora, o denominador, ele vai mudar a sua nomenclatura aí, quando a gente for falar. Por exemplo, dois, não é dois, três. É dois terços, certo? Significa o quê? Que uma peça aí, uma peça, um objeto, foi dividido em três partes, onde se pegou aí dois. Vamos supor que aqui é uma pizza. Uma pizza foi dividida em três fatias, e você comeu duas fatias. Você comeu duas de três. Por isso que fica aí a fração dois terços. Numerador em cima, denominador embaixo. Ao ler-se, sempre a gente fala primeiro o numerador. Temos aí um quarto. Significa que um objeto foi dividido em quatro partes, e foi retirado aí uma parte. Quantas partes foram consideradas? Vai ser esse de cima. O que a gente vai estudar, as partes que foram consideradas é o de cima. E embaixo fica quantas partes foi dividida a unidade. Por exemplo, aí, vamos ver essa imagem como uma pizza. Uma pizza foi dividida em quatro partes. Então, embaixo aqui, representa o número em quantas partes foi dividida essa unidade, que é essa pizza aqui. E, em cima, quantas partes que foram consideradas. Então, um quarto. A gente vai dizer um quarto, certo? Sempre falando primeiro o numerador. Nós temos aqui várias frações. Notem que é uma mesma figura, né? Uma pizza. Essa pizza aqui, que é o gráfico de pizza, né? Que a gente vai lembrar do gráfico que a gente já estudou. Ele foi dividido, ó. Um foi dividido em quatro partes. Outro foi dividido em cinco partes. Outro em seis partes. E outro em dez partes. Notem aí que sempre no denominador, o denominador vai representar quantas partes foram divididas esse objeto, certo? E o um é qual a parte que está sendo aí estudada, certo? Então, nós temos um de quatro, um de cinco, um de seis, um de dez. Para a gente comparar qual é a fração maior aí, alguém poderia dizer assim, ah, pró, é um de dez porque dez é o maior. Não, pelo contrário. Quanto maior o denominador, menor é a fração. Vocês podem analisar isso através dessa imagem. Qual é aí, em qual dessas frações aí, que a pizza, ela foi cortada em uma fatia menor? Essa de um décimo. Por quê? Porque quanto maior o denominador, menor vai ser aí a fração. A pizza foi menor. Vocês observaram aí? Então, se o numerador, ele for igual, que no caso todos aí são um, 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 vocês vão analisar o denominador. Denominador maior, menor é a fração, certo? Então, nós temos um quarto, um quinto, um sexto e um dez. Aqui nós temos outra situação também, né? Foi dividido em um quarto, um sexto, um cinco e um dez. Um cinco, desculpa, um quinto e um dez. Um quarto, um sexto, um quinto e um dez. Denominador maior, fração menor. Quem é a menor fração? É o número um décimo, né? A fração um décimo. Ela é a menor, por quê? Porque o denominador dez é maior. E aí, se a gente for organizar aí, em relação, em forma crescente, né? Do menor para o maior, nós vamos pegar um décimo, um sexto, um quinto e um quarto. A menor fração é um décimo e a maior fração é um quarto. E dá para vocês entenderem claramente através das imagens, onde o um, ó, uma fatia aqui desse um quarto é muito maior do que uma fatia de dez partes. Se vocês pegarem uma pizza e dividirem em dez partes e dividirem para dez pessoas, vocês vão comer menos do que se você pegar essa mesma pizza e dividir em quatro partes, né? Então, se o numerador for igual, que é no caso um, 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 que é o numerador a parte de cima, se o numerador for igual, quanto maior for o denominador, menor será a fração. Aí, aqui nós temos, o que que acontece, Pró, então, se for assim, se for o denominador igual? Nós temos aí o denominador igual. E nós temos aí o numerador diferente. Oito décimos, seis décimos, três décimos e cinco décimos. O denominador, que é o número de baixo, ele é igual. Quanto maior for o denominador, menor é a fração. Certo? Isso aí vocês já sabem. Números naturais, racionais e mistos. Aqui nós temos uma receita, uma receita de bolo, né? Um bolo de chocolate, tá? Nessa receita, nós utilizamos aí três ovos, duas colheres de manteiga, três xícaras de chá de açúcar, quatro xícaras de chá de trigo e uma xícara e meia de chocolate em pó. Uma xícara e meia colher de fermento. Um quarto de xícara de chá de óleo e três quartos de xícara de chá de leite. Nós vamos falar sobre números mistos, naturais e racionais. Naturais ou números inteiros, nós temos aí três, dois, três, quatro, um, que não está escrito na forma de fração. Quando está escrito na forma de fração, é um número racional, que é representado pelo conjunto Q, né? Da letra Q. Então, nós temos aqui um quarto, um quarto, três quartos, são números racionais, porque está escrito na forma de fração. Três, dois, três, quatro, são números naturais, certo? E números inteiros, né? Já aqui, nós temos um inteiro e meia xícara de chocolate em pó. Significa que nós vamos pegar uma xícara de chocolate em pó e depois meia xícara, que é um meio da xícara, em chocolate em pó. Então, nós temos uma xícara e meia. Quando nós temos um inteiro e a metade aqui, que é representada por uma fração, temos os dois em um único local e nós temos, então, um número misto, onde nós vamos ter um número natural e um número racional juntos, que é o caso aí de um inteiro e um meio. A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, a prova tem com mais uma aula, né? Que não será de ciências da natureza e matemática. Nós teremos aula aí de linguagens, mas na próxima aula de ciências da natureza, a gente vai dar seguimento a esse assunto, a sobre frações, e vocês vão aprender a como ler frações, certo? Comparando também as frações ali também, a gente vai fazer isso, essa comparação de frações, vamos aprender a representar as frações em forma de desenho, né? fazendo ali as divisões, vamos também aprender a fazer frações observando esses desenhos divididos também. Isso tudo será uma pauta de assuntos para a próxima aula. A prova vai ficando por aqui, façam as atividades de vocês, peguem lá o bloco de atividades, orientações dos alunos, leiam direitinho, vejam o que vocês devem fazer, cuidem desse material e entregue esse material no dia correto para as escolas, para que os professores possam fazer a avaliação de vocês, tá bom? Beijinho no coração de cada um de vocês, obrigada aí pelos comentários que vocês fazem aí no chat que eu estou observando, né? Já vi gente falando que a professora é linda, a professora é linda não, às vezes acaba para enganar, certo? Mas, muito obrigado, viu? Eu ponho lá a atenção de vocês, por vocês estarem aí se esforçando, né? Fazendo essas atividades, comentando lá também, e isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, não deixem de fazer isso, deixem seus comentários lá que eu gosto sempre de dar uma passadinha e ver aí o que vocês estão falando, tá? Beijinho no coração de cada um de vocês e até daqui a pouco por mais uma aula.